E agora é com você aí do outro lado, quem você quer mandar para o quarto secreto do BBB 22, não é para eliminar não, é para mandar para o quarto secreto, quem você quer mandar? Arthur, Eli, Gustavo ou Lina? Atualização, enquete UOL, quem você quer mandar para o quarto secreto do BBB 22, paredão falso, as opções, Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo, Linda Quebrada, Ver, resultado parcial Atualização, 4 horas, terça-feira, 5 de abril Resultado parcial, total de 164.245 votos Primeiro, Arthur Aguiar, 65,36% Segunda, Linda Quebrada, 21,10% Terceiro, Gustavo, 11,30% Quarto, Eliezer, 2,24% Participe da enquete do canal TV Jornalismo, tabarra comunidade Quem você quer mandar para o quarto secreto do BBB 22, paredão falso, participe! Tchau! 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 Tchau!